A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Representantes do movimento Povos de Terreiros participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, com a Defensoria Pública do Estado para debater os direitos e as liberdades do movimento. A iniciativa reuniu representantes de Povos de Terreiros dos municípios de Gravataí, Esteio, Sapucaé do Sul, Viamão, Tapes e Alvorada. A ouvidora da Defensoria Pública do Estado, Denise Dourado Dora, falou sobre a necessidade da discussão, da discriminação e da intolerância religiosa no âmbito jurídico. A Defensora falou também sobre o amplo debate sobre o assunto, visto que o Estado do Rio Grande do Sul, segundo o levantamento do IBGE, tem um número expressivo de casas ou templos de religião de matriz africana. Os representantes das religiões reivindicaram na audiência a ampliação de debates em espaços públicos sobre a intolerância religiosa, o fortalecimento dos conselhos municipais com foco nos movimentos sociais, a concepção e a formulação de políticas públicas para o segmento e também mecanismos alternativos que coibam os preconceitos de ordem religiosa e de raça. Também sugeriram a produção de cartilhas educativas com ênfase na história, nos direitos e no trabalho desenvolvido pelos povos de terreiros, além de orientações ou um protocolo de atendimento para registro de ocorrências em delegacias de polícia referentes à intolerância religiosa.